Oi, oi gente, tudo bem? Fazer o videozinho de usados da semana, né, domingo Confesso que hoje é sábado, já escolhi o que eu vou usar agora, depois que eu tomar banho Pra poder fazer o vídeo pra vocês, porque amanhã não vou ter tempo de gravar Então, é isso aí, vamos começar O que eu usei essa semana? Usei, tá, o meu óleo de amêndoas paixão, que esse aqui já acabou, já tem outro no meu banheiro, tá Foi o resto dele, que ele tá com uma finta Usei também de óleo, usei o meu óleo do avô De hidratantes, o que que eu usei? Essa semana eu usei o meu Hidra Mais, o óleo de amêndoas Que é muito gostoso, tá, ele tem um cheirinho muito gostoso de amêndoas E ele é super baratinho, compensa super Acho que eu peguei 6 reais nesse daqui, na Americanas Ele hidrata bastante, mas não fica pegajoso E o cheirinho é... fica na pele, sim, só que é bem sutil, sabe Não é aquele cheiro que invade Então eu consigo usar ele com qualquer perfume Usei também de hidratante Esse da Charmin, o Sweet Cake Que ele também tem um cheirinho muito gostoso, só que bem fraquinho, tá Ele não fica muito tempo na minha pele Cheirinho meio adocicado, meio que de bebê, mais adocicado, com balinha Só que é tão fraquinho que até tu perceber o que que é o cheiro dele, ele já some, tá Mas eu não me importo, que eu uso com qualquer perfume Outro que eu usei também foi o meu da Panvel, o No Jardim, né Que tem aquele cheirinho gostoso de flores adocicadas Que eu consigo usar com várias coisas, só com o body splash dele Mas também consigo usar com o perfume Grace La Rose Sublime Consigo até com lá no Interestore, eu consigo usar ele Apesar de não ser tão parecido Outro que eu usei de hidratante Foi o Viena Que é o da Tera Cosmetics Que ele faz contratipo, né Tem o cheirinho do Scandal, do Jean Paul Gaultier Não conheço, tá O Scandal Mas confesso que ele é diferente do Scandalos da In The Box Ele tem o meu bem mais presente Esse daqui Bem mais forte Esses hidratantes da Tera Compensam muito, gente Eles... Paguei o que? R$27, R$28 Eles tem 240ml E o cheirinho fica muito tempo na pele É muito gostoso Esses hidratantes Vamos para body splash Que eu usei só dois Um no Jardim Da Panvel também, né Que eu paguei R$25,00 É muito gostoso Se tiver Panvel na cidade de vocês Vale muito a pena conhecer Vai numa farmácia e cheira Outro que eu usei como body splash Para acabar de vez Porque ele é pior que o body splash Foi a minha miniatura do Patrícia Bravanel Que acabou, graças a Deus E o que eu escolhi para usar hoje Foi o meu Smack da Hello Kitty, né Aquele cheirinho que parece pink sugar Aquele cheirinho de balinha Levemente azedinha Mas eu sinto mais doce do que azedinho, tá Usei pouco body splash, tá, gente Porque eu normalmente Tava tomando banho no final da tarde E às vezes eu tava repetindo alguns perfumes E queria testar alguns perfumes no braço Esqueci de um hidratante Que é o Paixão Tentadora Aquele cheirinho de frutas vermelhas Que eu sinto mais morango Morango, sim Um morango mais sintético, mas sinto E eu adoro os cremes da Paixão Acho que todo mundo, né, gente Tô meio ofegante, gente Porque eu acabei de chegar em casa Tô na correria, tá De perfume, o que eu usei essa semana foi O Sex Woman, né Da Paris Elysées Que saiu resenha aí pra vocês Resenha, né Como eu sempre digo Pra vocês aí No canal Já Então, se vocês quiserem saber mais dele Dá uma olhadinha lá no vídeo Usei também Junto com o Viena Eu usei o Scandalous Da In The Box, tá Confesso que eu não queria usar Perfumes repetidos Eu queria usar os que eu tenho aqui Que eu ainda não usei Mas Quando eu Ai, senti esse cheiro Fazendo o vídeo da tag Eu disse Ai, eu preciso usar esse perfume E acabei usando Ai, ai E usei também Esse aqui Que eu não tinha usado ainda Que é do Avon O Elogios, né Da linha Mulher e Poesia E eu vou te dizer Que foi Que eu esperava mais dele Porque ele é o único da linha Que se classifica como Del Parfum, né Gente Ele é um cheiro de perfume mesmo Levemente amadeirado Às vezes até me remete Ao Armani Code, tá O estilo Vai na mesma vibe Só que ele fixou Assim umas 4 ou 5 4 horas, assim Tipo, depois Assim, quase nem sentia Tolando o nariz no braço Mas por ser um Del Parfum Sendo que o Morena Flor Por exemplo Fixa 10 horas na minha pele Né Eu esperava mais Por isso Mas Fixação ok Eu paguei Nele Eu não comprei na promoção, tá Paguei 60 e poucos reais Usei também Porque eu tava muito louca Pra usar Esse Onasense Gente Que cheiro é esse Que perfume é esse Eu sinto Tipo Uma fumaça nele Tipo Um incensado E um doce Maravilhoso Gente É muito bom Vale super a pena Esse aqui é um pouco Mais carinho, né Gente Mas Acho que compensa sim E Por último Mas não menos importante Usei Essa delícia aqui Gente Que perfume Ele tem uma saída de uva Mas depois ele vai ficando cremoso Ele chega a me lembrar em alguns momentos Do Hypnoric Poison Só que bem mais suave Que o Hypnoric Poison Confesso Porque o Hypnoric Poison Também ele tem aquele cremoso Meio incensado Sabe Bem Mas Então foi isso Que eu usei essa semana Gente Eu usei bem pouca coisa Comparado a semana passada Usei pouco body splash Algumas coisas Eu repeti, né Então Por isso Usei pouca coisa E algumas noites Também eu confesso Que eu não tava muito afim De De usar Coisas Assim E aí eu passava só o óleo corporal Assim Pra deitar E dormia Porque eles tem um cheirinho bem Principalmente paixão Bem predominante Então Às vezes eu não passava perfume Então É isso Usados da semana Gente Eu espero que vocês tenham gostado Deixe um joinha no vídeo Se vocês gostaram Se não foram inscritos Convido vocês A se inscreverem A conhecer o canal E é isso aí Gente Um beijão Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Que a semana de vocês Seja muito abençoada E maravilhosa Até mais Tchau 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 Tchau